Olá, 2020 foi um ano diferente para todos nós, mas para a BTP, apesar das adversidades, podemos dizer que foi um ano extremamente produtivo e gratificante. Em março nasceu o PEC, o Programa de Educação Continuada da BTP, que conta hoje com 38 aulas e mais de 2.300 visualizações. Este ano, realizamos o curso Prático de Cirurgia Percutânea em Barretos, que está programado para ser repetido em 2021, assim como um curso de Artroscopia e de Artroplastia do Tornozelo. Todos os clubes do PEC São Paulo e os clubes do PEC do Brasil afora foram realizados no formato virtual. E criamos ainda os webinars temáticos, que contaram com a presença de centenas de ortopedistas. Criamos o Sala de Espera, um conjunto de entrevistas com membros da BTP e assuntos gerais dirigidos especificamente para o público leigo. E a nossa revista se expandiu, tornando-se o periódico oficial das sociedades de pé e tornozelo de países da América Latina e da Europa. Para 2021, nós temos programados dois grandes eventos presenciais. O vigésimo congresso da BTP, em agosto, na cidade de Campos do Jordão e o curso temático do Aluxval, em dezembro, em Vitória do Espírito Santo. Para as próximas semanas, estamos programando o lançamento do ABTPOD, podcast da BTP, com debates dos assuntos mais polêmicos da nossa área. Para 2021, está programado o primeiro Pé na Estrada, o Programa Humanitário da BTP, que vai levar assistência e tratamento às pessoas mais necessitadas no interior do Brasil através de membros voluntários da BTP. Ainda, para o início de 2021, lançaremos o APP, o aplicativo da BTP, onde concentraremos todas essas informações e recursos citados anteriormente. Por fim, eu quero agradecer aos inúmeros parceiros de 2020, convidar a todos estes e aos demais para nos apoiar e ajudar no crescimento desta grande associação chamada BTP. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto